Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, meus amores, eu vou estar fazendo uma Spy Day. Acho que o mundo é esse, né? Gente, vou estar indo no salão, dar uma ajeitada no cabelo, tá bom? Se der certo, gente, vou fazer unha, cabelo, vou fazer sobrancelha, tá? Só não vou fazer sobrancelha de rena, tá meus amores? Porque eu não gosto muito daquela sobrancelha pigmentada, eu não gosto. Não acho que pra mim não assenta, entendeu? Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Você que é novo ou nova, já chega se inscrevendo, ativa o sininho pra você não perder nada que eu venha gravar aqui no canal. Então, deixa o teu gostei, pro YouTube entender que vocês estão gostando do meu trabalho e recomendar pra mais pessoas. Então, meus amores, eu vou mostrar aqui pra vocês como é que está o meu cabelo agora, tá bom, gente? Gente, ó, já tem o quê? Eu faço, eu uso química no cabelo em três, em três meses. Já passaram-se de três meses, tá bom? Então, eu fiz, eu acho que foi em, não sei se foi em abril, não, já tem mais de três meses. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como é que ele está agora. Olha só como é que ele está, gente, ó. A raiz dele, ó, tá começando a cachear, tá bom? E aí, ele está assim, gente, ó, com a raiz crescida e cacheada, porque meu cabelo em si ele é cacheado. E eu uso pra fazer alisamento, não, alisamento não, progressiva, faço celulagem, botox, entendeu? Aí, gente, hoje eu vou estar indo no salão, pra vocês verem, olha atrás, como que está a raiz, ó. Bem crescida. Tá bom? Vocês viram aí, né, gente? Então, ele está assim, ó, gente, ó. Aqui também, ó, uma raiz muito crescidinha, cacheana, ó. Estão vendo, meus amores? Então, meus amores, eu vou lá. Não sei se vai dar pra me gravar, gente, porque eu estou indo no estúdio, né? E aí, eu não sei se a moça, ela vai querer que eu grave, que eu filme alguma coisa pra vocês. Mas, eu já estou gravando aqui. Chega, eu finalizo pra vocês e mostro como foi que eu fiquei, tá bom? Então, espero que vocês gostem do vídeo, tá bom, meus amores? Um beijo. Ah, e mais, eu poderia lavar meu cabelo em casa e condicionar. Mas, como elas, geralmente, a gente, quando vai usar esse tipo de química no cabelo, elas exigem que a gente esteja com o cabelo sujo, porque elas usam um shampoo anti-resíduo. E eu não tenho esse shampoo em casa. Eu tenho outros tipos de produtos, né? Máscara, condicionador, creme pra pentear, mas elas não querem que a gente lave o cabelo. Tem que lavar lá no salão ou estúdio, que é com shampoo anti-resíduo, tá bom? Então, é isso. Vou lá. Quando chegar, mostro pra vocês como que eu fiquei, tá bom, meus amores? Beijo. Até daqui a pouco. Bom, meus amores, já estou aqui na porta do banheiro pra tomar meu banhozinho, tá, gente? E eu vou usar esse sandal aqui também, ó. Vou passar esse sandal no meu rosto, tá bom? É, mas o protetor solar. Tô com os produtinhos aqui. Aqui é um óleo serve da Natura, tá? Que eu vou... Gente, ele tá pouquinho, mas eu tenho outro ali. É... Aqui tá o depilador, que eu vou depilar minhas pernas, tá? E a axila, já que é um spidei, né? Então, vamos lá. E também vou usar esse sabonetinho, gente, ó. Lux, tá? Pra passar na perna. E depois que eu passar ele na perna, eu vou passar o depilador, vou depilar a perna, axila. Depois eu uso isso aqui no rosto, né? E passo o óleo corporal pra tomar banho. Já troquei a roupa, tá bom, gente? Coloquei uma... Essa camisolinha, tá? Pra não... Que eu não posso botar biquíni, né, pô? Não dá pra botar biquíni, porque, gente, eu acho que pode dar alguma coisa aí, tá bom? Então, eu vou tomar banho mesmo com essa camisolinha, tá? Ignora aí o meu banheiro, tá bom, gente? Porque é muito pequenininho e tal. Mas, espero que vocês gostem do vídeo. Vou dar uma aceleradinha, tá? Pra não ficar muito enjoado, vocês verem o depilando a perna. Beijo, vamos lá. Tchau. 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 Super em alta, tá? Então, gente, é isso Espero que vocês tenham gostado, né? Também, ó Eu não gravei aqui em casa pra vocês Faltou eu mesma fiz Minha sobrancelha, eu mesma fiz Até deu uma falhadazinha aqui Mas nada que Não amei, que não resolveu na hora da maquiagem A gente dá uma Né? Uma Disfarçadazinha assim com O lápis de ouro, tá bom? Então, meus amores Esse foi o vídeo de hoje Com um dia de beleza E é isso Só tenho a agradecer a vocês Espero que vocês tenham gostado mesmo de coração, tá bom? Deixa teu like Se inscreve, compartilha Vem fazer parte aqui da nossa humilde família, tá bom? Beijo no coração de todos E até o próximo vídeo Tchau